salve salve galera muito boa noite para todos por aí estou aqui no posto São José dos Pinhais acabei de tomar um banho cheirosinho verificando as lanternas se tem alguma queimada já verifiquei os pneus lanterna tudo ok a outra também tudo ok essa daqui está boa tem uma queimada queimada depois eu mando trocar galera pensa no frio que está aqui em Curitiba estou em Curitiba aqui graças a meu Deus cheguei agora a pouco ali tá acesa só tá queimada de lá de cima e resta tudo aqui só as verdinha que tá queimada lá em cima mas só o toque acabei de tomar um banho galera mas pensa no frio aqui tá frio galera tô indo ali para Porto Belo Santa Catarina eu ia parar aqui para pernoitar mas não vou pernoitar aqui vou dar prosseguimento na viagem e tá frio muito frio olha o tempo como é que tá nublado lá fora ó muito frio acabei de tomar um banho quente agora eu ia tomar um café mas nem vou não eu vou vou tomar um café entendeu nessa que eu tomo café dá pra mim pegar o cartão aqui dinheiro tomar um café rapidinho deixar aceso tudo aqui vou ali tomar um café mandar um beijo para a Silei Bentley aí daqui de Curitiba ela queria conhecer uma assombrada mas ela tá no hospital que ela trabalha de enfermeira né calma aí amiguinho já já tô de volta eu trabalho de enfermeira então não deu pra ela tá vindo aqui mas uma outra oportunidade você aparece por aqui pra gente tomar uma coca dar um abraço se conhecer pra ficar chique mandar um beijo pra Rosângela do Paraná também pra filha dela Nayara pra netinha dela pro filho dela beijo pra vocês todos aí tá bom olha como o pátio aqui é grande gente olha o tanto de caminhão que tem ó o pátio aqui é gigantesco aqui é o posto alto do Locatelli só alegria mandar um abraço pro Dumano aí pra toda a galera do Máfia Jovem aí maluquinho maluquinho o Dumano é o Dumano gente boa moleque aí que vai fazendo os trampos lá de montagem ali na olha lá meu bichinho lá no fundo triste calma aí amiguinho já já tô de volta e que manda faz as gravações aí no nos vídeos aí é o Dumano Máfia Jovem e estamos aqui frio só que eu não gosto de blusa só uso blusa mesmo no último caso fora isso eu não uso não falou gente boa noite um abraço se entendeu compreendeu mal assombrado sou eu tudo de bom ó